Oi pessoal, eu sou a Polly passando na sua telinha, porque tem perinha no Roblox, item grátis limited, então já corre pra cá, se inscreva no canal, comenta e compartilha pra você não perder nada, me ajudar com as metas do canal e todo mundo ficar feliz. O nosso item pessoal, é essa camisa, o item limited com 500 cópias, pra conseguir ela pessoal, é nesse jogo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, já chegamos aqui no jogo, vou clicar aqui ó, na camisa, e vai mostrar a minha missão. Eu tenho pessoal que fugir da casa não assombrada, coletar a gente mil xps, e também jogar por meia hora. Bom pessoal, vamos seguir aqui ó, esse caminho aqui ó, perto dessa torre, até a gente achar aqui, aquele tobogã ali. Agora sim, estamos no caminho certo, segue aí a trilha, a gente deu as moedinhas cor de rosa, é aqui que a gente precisa fazer a missão, você vai colocar não. E vamos continuar andando aqui ó, a gente vai coletando essas moedas, tá contando. E aqui gente, tá, essa casa assombrada que a gente precisa escapar dela. Vamos entrar aqui gente, eu já consegui escapar, vou mostrar pra vocês um pouquinho como é. A gente precisa coletar gente, as chaves, até achar a chave especial, que é uma chave esqueleto, uma chave branquinha, pra você conseguir sair aqui da casa. Eu vou entrar aqui gente. E agora, você consegue chave aqui ó, e também limpando gente, aqui o chão, você consegue. Cuidado que vai ter também algumas armadilhas, tem teia de aranha, tem algumas coisas que vão te atrapalhar. Cuidado gente, também que vai vir aqui uns fantasmas. Então você precisa ir pegando as chaves ó, pra abrir as portas e encontrar a chave especial. Eu não vou fazer gente, um vídeo escapando, porque senão vai ficar longo, e eu nem sei o caminho. Quando você completar a missão, você vai clicar aqui na blusa, e vai resgatar o item. Boa sorte pessoal, e até o próximo vídeo.